Há um ano, o Jornal da Clube deu em primeira mão a notícia do fechamento do Hospital Beneficência Portuguesa em Araraquara. A entidade encerrou suas atividades por conta de uma dívida milionária. E desde então, os 280 funcionários demitidos não receberam os direitos trabalhistas. Para pagar parte desses débitos, o prédio foi colocado em leilão, mas ainda não foi vendido. Uma audiência pública no dia 10 de fevereiro na Câmara pretende discutir a situação do hospital, principalmente a possibilidade de reabertura da unidade. O estado e o município também têm uma obrigação com a saúde. Com o fechamento do Hospital Beneficência Portuguesa, o número de leitos caiu drasticamente para a cidade e região. E o município e o estado têm também a sua parcela de responsabilidade nessa parte. Eu tive um problema do acidente, eu fiquei quase um mês, quase 30 dias internado aqui dentro. Então eu sei que era uma aparelhagem de primeira, os médicos trabalhavam um serviço fora de série. Eles salvaram a minha vida. É um hospital que atendia o SUS e agora não tem mais. Só ficou a Santa Casa e o Hospital de Américo. Não é suficiente? Não é suficiente. A gente precisa lutar para esse hospital voltar a funcionar. Jonathan Mazini traz mais informações direto de Araraquara. Jonathan. Olha, Pus, é claro que diante da crise da saúde, você ter um hospital fechando as portas não é nada positivo, né? Para a gente comentar esse assunto, eu converso agora com o Matheus Delbon, ele que é administrador público. Matheus, a pergunta é que todo mundo quer ter a resposta. É possível reabrir a Beneficência Portuguesa? Boa tarde. Boa tarde. Para todos os espectadores, sim, é possível abrir. Existem alguns grupos que têm interesse em fazer uma parceria, injetar capital na Beneficência, mas é sempre uma situação complexa, depende de muito recurso, né? Agora, a Beneficência é muito mais que um prédio, é muito mais que um hospital. Ela é uma ideia, né? Uma ideia de Beneficência da sociedade, que foi construída há mais de 100 anos. Então, é sempre possível que a sociedade se reorganize, né, para reconstruir este ou outro hospital, né? É importante que a Araraquara volte a ter mais leitos, volte a ter mais um hospital operando, porque isso prejudica não só o sistema privado, né? Que sobrecarrega o sistema privado, como também sobrecarrega o sistema público. A discussão também sempre gira em torno da responsabilidade do poder público em relação a isso. Há alguma responsabilidade sendo um hospital particular? A Beneficência Portuguesa é uma sociedade privada, é uma associação sem fins educativos, mas ela é privada. Então, cabe ao poder público, talvez, zelar, ajudar no que for possível, mas não é uma responsabilidade direta do governo municipal ou estadual, né? Inclusive o governo municipal, que está se questionando muito, querendo fazer audiências públicas sobre o assunto, A responsabilidade é na atenção básica e não na atenção intermediária e alta complexidade que é o que o hospital desenvolvia. Então, o poder público pode ajudar, mas é uma faculdade, ele não tem nenhuma obrigação de fazê-lo. Você citou a questão da audiência pública, que deve acontecer no começo do próximo mês. De que modo essa audiência deve ajudar essa situação? Olha, ela ajuda a trazer o debate para toda a sociedade, da importância, né, da benemerência, da importância que a sociedade participa. Hoje, nós vivemos, acho que, um momento onde se depende muito do Estado e a sociedade, se pouco, se organiza. Então, por exemplo, tanto a Santa Casa, como a Beneficência, ela surgiu espontaneamente pelos cidadões araraquarenses ou imigrantes portugueses, no caso da Beneficência, se unindo para resolver os próprios problemas. Então, talvez, dessa audiência pública, mais importante do que simplesmente pressionar o governo para que tome alguma providência, é para que a sociedade se reorganize, ou seja, para entrar com uma associada à Beneficência e tentar construir, ou construir uma outra solução, uma nova entidade, para que a cidade possa resolver os seus problemas de saúde. Ok, Matheus, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Clube. A gente continua acompanhando os desdobramentos desse caso. Rússi. Obrigado, Jonathan. Obrigado.